És loucura no meu desejo És o sonho que me faz vibrar Quero um fogo ardente do teu beijo e sonhar Sentir o meu corpo a tocar no teu Suor de um dia que anoiteceu Acordei ao mundo, gritei Tu és a razão, razão de viver Embora tão perto possas parecer Teu calor incerto faz-me sofrer Ao redor de um mundo menor Muralhas separam um sonho de amor És loucura no meu desejo És o sonho que me faz vibrar Quero um fogo ardente do teu beijo e sonhar És loucura no meu desejo És o sonho que me faz vibrar Quero um fogo ardente do teu beijo e sonhar Despedido de tudo o que possa existir Azeio o teu dia Azeio o teu dia, tua noite de ver És loucura no meu desejo És loucura no meu desejo És o sonho que me faz vibrar Quero um fogo ardente do teu beijo e sonhar És loucura no meu desejo e sonhar És loucura no meu desejo És o sonho que me faz vibrar Quero um fogo ardente do teu beijo e sonhar És loucura no meu desejo e sonhar És loucura no meu desejo e sonhar Quero um fogo ardente do teu beijo e sonhar Quero um fogo ardente do teu beijo e sonhar Quero um fogo ardente do teu beijo e sonhar